Eu conheci uma pessoa Oi quem? Da solteira? Você não foi de saber Oh meu Deus Ela é bem mais bonita do que Normal Qualquer um é Não do que a vizinha aqui Qualquer um é Não sério mesmo, eu estou namorando sério Fofos Me convide para o casamento, quero ser madrinha Quero ser a da minha Não, eu não posso te convidar não Porque se eu te convidar Eu levo a Meg Aí eu vou ter que Eu vou ter que ir lá pra fora É sério Eu estou até construindo a minha casa Fofo Não sei se é verdade ou não Eu estou falando porque Vai gravar só esses vídeos Ela chegou para mim e falou Quem é aquela bichinha lá que você conversa Tem um monte de vídeo com ela e tal Eu Sim Aí eu falei Só conteúdo e tal Essas coisas todas Depois ela Ah entendeu e tal Aí deixou Só que ela falou que não quer gravar Tipo você Eu não sei se está falando sério ou não Tipo Está falando sério, sério, sério É sério Ah tá Então o Rayone falando sério também Estou ficando com uma pessoa Aliás não estou realmente dele Ai gente Eu estou muito a personagem por ele Eu estou zoando Ah tá Mas eu não Tchau 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 Tchau